Desenvolvimento sustentável, dividendo demográfico e participação juvenil estiveram no foco da discussão no workshop promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a População e pela Afriane Cabo Verde. O objetivo do encontro foi lançar as bases para a criação de uma rede africana para jovens e adolescentes para a população e desenvolvimento em Cabo Verde, a Afriane. A rede Afriane já existe em vários países africanos e prepara-se para ser criada agora aqui no país. Conta com o apoio da UNFPA, o Fundo das Nações Unidas para a População. Tem por objetivo promover a advocacia em torno das questões dos direitos sexuais e reprodutivos dos jovens e a sua participação no processo de desenvolvimento em África. A ideia é desenvolver programas e respostas inovadoras aos problemas de âmbito social e económico que afetam os jovens. Participando na implementação da Agenda 2030 e, como tal, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também do Plano de Ação da CIPD, a Conferência Internacional para a População e Desenvolvimento, além de 2014. Essa participação traduz-se numa abordagem aos governantes, líderes políticos, com vista a acelerar o engajamento dos jovens neste processo ao nível regional e global. Alguns membros da AFRIAN têm participado em atividades que visam a formação de jovens líderes africanos em alguns países da sub-região, nomeadamente no Senegal. Foi um encontro que contou com cerca de 40 jovens, a nível da África Central e da África Ocidental. O propósito do encontro era formar e capacitar líderes para poderem trabalhar nos seus respectivos países no que tangem o dividendo democrático. Os membros da AFRIAN são voluntários, trabalham voluntariamente. Também são jovens que estão comprometidos com o desenvolvimento do seu país e querem ver o seu país a desenvolver e também a fazer face a alguns desafios atuais. E assim também nós acreditamos que, eu e minha colega, acreditamos que também era possível trazer esta rede para a Cabo Verde. O workshop foi destinado a jovens até aos 35 anos, que mediante um concurso público mostraram interesse em participar nas ações de voluntariado. A reunião foi uma oportunidade para se familiarizarem com a Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Dividendo Demográfico, temas que foram discutidos durante o encontro. Também tornaram-se um objetivo do seu país e a resposta de mim há 60 metas. Governança, empoderamento dos jovens e participação na política, educação e desenvolvimento de competências, empreendedorismo e empregabilidade jovem, saúde e bem-estar. Estiveram também na agenda de discussão durante os dois dias de trabalho na Ilha do Sal, com jovens das Ilhas do Barlavento, e dois dias na Ilha do Fogo, com jovens das Ilhas do Sotavento. O intuito foi criar uma rede de cidadãos jovens que se interessam e trabalham pelo desenvolvimento sustentável do arquipélago, promovendo a dinamização de ações que abranjam as temáticas relativas à população e ao desenvolvimento, junto aos seus pares e nas respectivas localidades. O objetivo principal é socializar o que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e fazer com aquele ponto um dividendo demográfico, mas principalmente criar um grupo de jovens motivado que podem bem fazer parte da FRIAN, que não querem constituir como uma organização juvenil, mas com caráter diferente. O objetivo principal do encontro foi de promover a criação de uma rede jovens em população e desenvolvimento, que é a rede AFRIAN, que é uma rede que existe a nível da África e que também queremos criar em Cabo Verde. Essa iniciativa partiu de uma parceria entre o Fundo das Nações Unidas em População, o NFPA, e um grupo de jovens que participaram no encontro regional de Dakar, que quiseram também trazer essa rede para Cabo Verde. Daí que nós fizemos estes dois encontros, um encontro na Ilha do Sal e outro encontro na Ilha do Fogo, levando os jovens, a nível nacional, a participarem nestes dois orquestórios de criação dessa rede, no sentido de criar as bases para a implementação da rede em Cabo Verde. Porque a ideia principal era de pôr os jovens ao mesmo nível de informação, para saberem em que é que consiste a rede, os objetivos da rede e também o que é que a rede vai tratar. Mas os trabalhos ainda não terminam por aqui. Vai ser realizado um encontro com todos os jovens que farão parte da rede Afriane, de forma a definir a posição de cada um dentro da rede e os pontos essenciais a serem trabalhados para o desenvolvimento de cada ilha. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto